Olá pessoal do Degustando Charutos, estamos aqui de volta e a gente não desiste. No vídeo de hoje vamos gravar um charuto que foi o charuto do ano da Cigar Aficionado de 2012. Não saiam daí que a gente já volta. Pessoal, estamos aqui de volta para gravar um queridinho, como diz os americanos, um best-seller, a true champion dos Of Cubas. Nós vamos gravar aqui um Flor de las Antillas Toro. Pegou o foco, câmera? O pessoal fala que você não estava dando foco nas últimas. E agora? Agora foi, hein? Então maravilha. Este charuto, turma, 100% Nicarágua, tá? Feito pela família Garcia, que faz os excelentes Katsu My Father Cigars. Desculpa que eu covid e deu uma fodida na minha cabeça. O My Father Cigars, que faz o Dom Pepim, fazem vários charutos bacanas, tá? E esse cara aqui é, sem dúvida, um dos meus favoritos. Este touro, tá? Engraçado como eles são muito diferentes com o Flor de las Antillas. O touro do belicoso, do robustinho, do corona gorda, né? Mas este, pra mim, é o melhor de todos e ele tem um custo-benefício muito bacana. Se a gente for levar em conta a valorização do dólar hoje, né? Desvalorização do real, o preço do charuto no Brasil, o tamanho dele, né? Ele tem um ring aqui de 52, é um charuto grande, não é um charuto pequeno, grosso, generoso e muito aromático aqui. A frio, eu já senti aqui pimenta branca, noz moscada, pouquinho de cedro e é o que a gente vai encontrar, acredito eu, na nossa fumada, tá? Eu já gravei esse vídeo, pessoal, em 2018, desse charuto. E eu vou começar a regravar alguns vídeos pra gente fazer reviews novamente dos tabacos, pra ver se mantiveram a qualidade, se evoluíram, se melhoraram, como que tá a situação desse tabaco hoje em dia, tá? Ó, aqui eu já consigo sentir, na boca, um pouquinho de picância, muito agradável, tá? Redonda, um pouco adocicada. Fumaça muito equilibrada, densa, gostosa, sem arestas. O charuto tá pronto pra ser fumado, mas logicamente que vai envelhecer muito bem esse tabaco. Eu vou fumar mais um pouco dele aqui e eu já volto pra gente mostrar a evolução, o queima, como que ele tá se comportando. Não saiam daí. Pessoal, voltamos aqui, encerrando esse primeiro terço. Câmera, vamos mostrar a qualidade da construção desse charuto. E que cinza mais bonita que tá, o fluxo desse charuto, curioso, né? Ele é off Cuba, mas ele tá com fluxo de cubano delicioso. Não tá solto nem tá preso. E eu fiz um corte aqui nele, tá? Eu não fiz... não furei ele. Eu fiz um corte, tá? Um primor. Esse charuto tá excelente. Tô vendo aqui, tá escrito na nele, é Sun Grown, né? Que são as capas que são cultivadas sem ser um tabaco tapado, né? São as capas sem a proteção pra você ter uma oleosidade, uma rusticidade, folhas um pouco mais grossas e um pouco mais doces, né? O Sun Grown faz com que as capas tenham, além de uma coloração um pouquinho mais escura, né? Folhas um pouco menores, mas um pouquinho mais grossas, né? Quando o tabaco é tapado, você incentiva a planta a crescer mais a folha e elas ficam um pouco mais finas, mais maleáveis. Então, charutos, geralmente, Cuba é tudo tapado, né? As plantações de capa. Charutinho com nota 96 pontos de 100, uma nota altíssima da cigarro funcionado no ano de 2012. Manteve a qualidade, fazia tempo que eu não fumava esse charuto. É importante ressaltar o quão bom ele continua. Extremamente sedoso, redondo, adocicado, fumaça densa. Aquela pimentinha do começo sumiu. Nós, moscada, especiarias e o cedro começaram a dar uma levantada. E vou harmonizar aqui com um café expresso arminda, um blend para charutos encorpados, né? Esse café você também compra na charutos online. A gente fez esse café pensando muito no retrogosto, né? Pensando o sabor que ele deixa na boca para você fumar depois. Sabor de café mesmo, encorpado. Então, para quem curte um café encorpado, esse é o café para o seu charuto um pouquinho mais fortinho. Esse Flor de las Antillas, ele tem uma fortaleza média e ele é muito elegante. Extremamente prazeroso esse charuto. E não é à toa que foi o melhor charuto da cigarra aficionada. Curioso isso, né? Porque ele... A cigarra aficionada, eles fazem uma degustação a cegas, né? De vários charutos. Vai ter um monte de cubano no meio. Logicamente que eles, por serem uma publicação americana, eles vão dar prioridade, vamos dizer assim, prioridade para o charuto de São Vindos e Estados Unidos. Não por uma questão de eles saberem qual que é cubano, qual que não é. Isso é a minha percepção, tá? Como eles estão acostumados com o tabaco of Cuba, com os charutos of Cuba, quando pega um cubano, eu acho que eles ficam um pouco... Acham um pouco estranho a questão do fluxo, do acabamento do charuto, da fumada, que não é, vamos dizer assim, das mais perfeitas do mundo, né? Os charutos of Cuba, eles têm um padrão de qualidade, né? Das fábricas superior, tecnologias e por aí vai. E Cuba é um artesanato, né? É um artesão que vai fazer o charuto e cada charuto, ele sai... Não sai idêntico um ao outro. E os of Cubas, eles são muito parecidos. Então, eles têm um padrão de qualidade muito, muito certeiro. E é o que eu tô achando nesse charuto aqui. Fazia tempo que eu não fumava e lembrei do último que eu fumei, tá? Exatamente a mesma coisa. Isso é muito bom. Muito prazeroso de fumar, muito gostoso. Uma bela revisitada nesse tabaco, né? Vamos dizer assim. E tem coisas que eu quero revisitar também de Cuba, que faz tempo que eu não fumo. E os vídeos ficaram lá atrás, Partagas D4, Epicure nº2, Coiba Robusto, os Mille Flair, Montifício nº4. Faz tempo que eu não fumo os charutos e é bom a gente revisitá-los sempre, né? Bom, pessoal, eu vou dar uma nota pra esse charuto. Que vai ser uma nota de... Eu vou seguir a cigarra aficionado, tá? 9.6. Eles deram 96, eu vou dar 9.6 pra esse charuto. Eu acho que não tem erros nesse charuto. Ele poderia ser um pouquinho mais intenso os sabores dele, tá? Mas é um charuto elegante. É um charuto que é meu. Viveram, é um charuto que não pesa. Charuto leve pra médio, de Fortaleza. Vitola gostosa, fluxo perfeito, construção perfeita. Retrogosto delicioso. Cinza bonita. Fumaça azul. Anilha elegante. Muito tradicional, muito bonita. E... Ah, eu não comentei. Chama Flor de las Antillas. Porque Antillas se remetem às ilhas do Caribe. Sendo Cuba uma delas, a maior de todas. Ou seja, seria a flor, a joia, o melhor, a princesa, o segredo. Então, a Flor de las Antillas. Tá bom, pessoal? Então, espero que tenham gostado de mais um vídeo. Não deixe de fazer a sua avaliação dos seus charutos na charutos.com. O maior portal de avaliação de charutos. Feito pelos amantes dos charutos. Em língua portuguesa do mundo. Então, é muito legal que se você tem alguma dúvida num charuto que você queira experimentar. Mas não acha muita informação sobre ele. Dá uma entradinha no charutos.com que com certeza você vai achar avaliação de fumadores deste tabaco. Tá bom? Você avaliando os charutos ali, você pode ser presenteado com um desconto na charutos online. Entre outras vantagens. Não deixe de nos seguir no nosso grupo do Facebook. O Degustando Charutos. Me seguir no meu Instagram. Arroba Tzimer. E de fazer parte do clube Degustando Charutos. O clube mais exclusivo de charutos do Brasil. Um grande abraço e boas baforadas. O Degustando Charutos. 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 O Degustando Charutos.